Oi gente linda, bem vindos por aqui, eu sou Elaine Santos e haja coração para tanta lindeza! Vamos para a nossa receitinha! Eu vou começar fazendo metade de uma receita de brigadeiro, então eu vou colocar aqui, seria 200 gramas de brigadeiro, mas acabou passando 10 graminhas e coloquei também 15 gramas de leite em pó. Para ajudar a dar um ponto melhor, mexi e vou colocar também, gente, 100 gramas de creme de leite, ou seja, essa receita é a metade de uma receita de brigadeiro brancos, tá? Eu coloquei um pouquinho de leite em pó, mas é para dar um ponto mais fácil. Eu vou fazer 3 cores de brigadeiro e eu estou iniciando a primeira cor, que será o nosso rosa. Vou colocando aos poucos, ele estava guardado já faz um tempinho, mas está na validade. E daí, reparem que ele demora um pouquinho mais para dissolver. Eu vou acrescentar mais um pouquinho e já levo para o fogo. Coloquei aí meia colher de sopa de manteiga. Ó, conforme a gente vai mexendo o brigadeiro, o rosinha, esses pontinhos rosinhas vão se dissolvendo, então pode ficar tranquilo. E aí, a cor também vai intensificando, fica lindinho. Gente, eu estou aqui, ó, amando fazer esses brigadeiros, que lindo! Façam, gente, é super show de bola, fica muito lindo. A gente fica boba, né, com assim, isso é dom de Deus, né, gente? Olha, eu vou falar uma coisa, às vezes demora um pouquinho para a gente pegar o jeito, mas quando pega, pega e já era. Mas, nós ficamos tão felizes com o resultado, sabe, desse trabalho. Eu mesma faço com muito amor, eu amo, amo, amo e fico boba. Cada brigadeiro que eu faço, eu fico boba. Gente, eu só liguei o meu fogo depois que os ingredientes estavam misturados, obviamente, e o fogo sempre baixo, reparem. Essa é uma panela de inox, ela é muito boa para trabalhar, mas como ela é pequena, eu gosto de fazer meia receita, tá? Não costumo fazer com receita grande, não, porque ela é super pequena. Então, para essa quantidade, ela é muito boa. Olha, na descrição do vídeo, eu vou deixar um link do vídeo de precificação. Vou deixar todos os ingredientes juntos das três receitas em gramas, certo? E aí, eu vou deixar também o quanto que eu gastei. Gente, olha, cada brigadeiro é uma experiência diferente, sabe? Dez vezes que a gente faça o mesmo brigadeiro, a gente continua se encantando cada vez mais. Olha aí, o brigadeiro rosinha já está bem grosso. Reparem, ó. Aí, é o seguinte, eu quero mostrar o ponto para vocês. Se nessa hora, criar um pouquinho de gruminho, não tem problema. A gente resolve isso no finalzinho de cada receita. Como eu falei, ó, passei a colher no fundo da panela, e ele demora a voltar a se unir. Quer dizer que ele já está no ponto certo de bolear. Esse é o momento já para a gente estar tirando ele, ó. E ele também perde a força. Para aí de borbulhar. Ele, raramente você vai enxergar uma bolha querendo estourar, ó. Está vendo? Está prontinho, ó. Agora, o que eu faço? Vou mexer bem esse brigadeiro com o meu fogo desligado já. Mexo bem mesmo. Aí, vocês reparem que ele vai ficando aveludado, super cremoso, brilhoso. E os gruminhos, gente, vão embora. Olha aí. Só que tem que mexer bem, hein? Ó, olha que lindo. Certo? Agora, rapidamente, eu vou levar ele. E vou embalar no plástico filme para deixar esfriar aqui na bancada. Isso é um processo aí bem rápido, tá? Esfria rápido porque a quantidade é pequena. Mas eu só vou mexer nele amanhã. Então, vou para o próximo brigadeiro. Acabei de fazer meu brigadeiro rosa. Agora, ó. Sobrou a metade dos ingredientes, né? Então, nessa caixinha, eu tenho 200 gramas de leite condensado, né? Por isso que eu não estou usando a balança, porque eu usei metade no brigadeiro rosa. Agora, eu vou usar essa outra metade. Coloquei aí 15 gramas de leite em pó. Que é para ajudar a dar um pontinho. Aí, o que acontece? Agora, eu venho com a outra metade do creme de leite. Essa panela que eu estou usando agora, ela é a panela que eu mais uso mesmo, que eu mais gosto. Que ela é uma panela de pressão antiga que eu consegui reaproveitá-la, tá? Ela é meu xodózinho mesmo. Mexi aqui esses ingredientes e agora eu venho com o corante. Inclusive, eu estou usando corante em gel. Mas, se você quiser usar em pó, usa no final, depois que o seu brigadeiro estiver bom, num ponto muito bom, frio. Esse é o amarelo. Aí, você acrescenta em pó e mexe bem com as próprias mãos, tá? Olha, eu vou colocar mais um pouquinho do corante amarelo. E assim, o corante você tem que ir colocando aos poucos até dar o tom que você realmente quer. E assim como o brigadeiro rosa, ele também está com as pintinhas. Conforme a gente vai fazendo, né? Ele vai ficando, vai pegando o ponto. Aí, ó, coloquei meia colher de sopa de manteiga. São 10 gramas para cada receita. Aí, esses pontinhos amarelinhos vão sumindo. Conforme a gente vai mexendo aqui a panela. Agora que eu coloquei a manteiga, eu já ligo o meu fogo. Começo a mexer o meu brigadeiro. E vamos embora, vamos embora. Ah, gente! Não posso esquecer, hein? Eu falando, falando e já ia esquecendo. Se você for novo por aqui, já sabe. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe um joinha top para a nossa alegria. Compartilhe aí o nosso vídeo nos grupos de WhatsApp, Facebook. Dá uma forcinha para o canal crescer e vamos embora, meu povo! Olha aí, já sumiu até os pontinhos amarelos. Vocês perceberam? Olha aqui. Não está um brigadeiro muito bonito. Mas a gente vai fazer uma mágica e a situação vai mudar. Passei a colher no fundo da panela e está prontinho. Perdeu a força de borbulhar. Estão vendo? E agora eu desliguei meu fogo e vou mexer intensamente essa massa. Para ficar bem aveludada, brilhosa, cremosa. E os gruminhos, tchau, tchau! Olha que lindo! Não é mesmo? Se eu posso, você também pode. Todos nós podemos e vamos conseguir. Embalei, igual eu fiz com rosa, tá? A parte que eu estava embalando, eu perdi. Não consegui recuperar, mas o processo é o mesmo. Vamos para a próxima receita. Agora eu vou iniciar o brigadeiro, tá? É azul. Ok, gente? Todos esses corantes são em gel. Pode ser adicionado agora no início ou no fim. Eu coloquei 200 gramas de leite condensado e 100 gramas de creme de leite. Gente, a segunda receita do amarelo eu não pesei porque foi a metade que sobrou do primeiro brigadeiro, da primeira receita, certo? Vou colocar aqui a minha... Ó, vou mexer um pouquinho. E vou adicionar o corante. Por último, eu coloco aí a manteiga, certo? Corante azul. Quero hoje trabalhar com essas três cores. Logo mais eu vou trazer outros brigadeiros tie-dye. Colorido, outras opções de cores. E assistam até o fim para vocês verem a fofura, como que a mágica acontece. Colocando aí, em média, cinco gotinhas. Esse eu consegui contar. De cinco a seis gotinhas. Porque foi o tom que eu gostei. Você pode colocar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Mas, é... Os outros eu não consegui contar as gotinhas porque eles estavam bem grossos, tá? Ok? Olha isso, gente. Aí eu vou aqui, liguei o meu fogo baixo sempre. E vou mexer. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Na câmera, no vídeo, vocês estão vendo azul, né? Mas, quando eu estava fazendo, estava verde o negócio, viu? Até chamei para o meu marido ver. Perguntei para ele, né? Qual que você está vendo? Ele verde. Falei, gente, não é normal não. Na câmera sai azul. E aqui, para mim, está saindo verde. Estranho, né? Misericórdia. Mas, enfim. Ficou azul do jeito que eu queria. Agora, alguém reparou aí que eu não coloquei o leite em pó nessa receita? Por sorte, não vai mudar no resultado porque eu quis trazer como dica para ajudar a dar o ponto. Agora, eu quero falar que é uma ótima opção para vocês estarem trabalhando esse tipo de brigadeiro. Para decorar mesa de aniversário. Fica show de bola. Para vocês comprarem também, ó. Deixa eu mostrar o ponto, daí eu dou uma dica aí legal para vocês, ó. Passa a colher no fundo da panela, demora a voltar a se unir. Perdeu a força. Não está borbulhando, ó. Perdeu a força de borbulhar. Ele está prontinho agora, com o fogo desligado. Vou mexer intensamente, ó. E vocês já sabem porque que eu mexo depois que eu desligo, né? Para deixar ele cremoso, aveludado e sumir com os gruminhos. Gente, fica incrível. Eu fico pasma de ver o resultado do brigadeiro depois que a gente mexe ele dessa forma. Agora, eu vou levar para esfriar. Vou embalar aqui no plástico filme, certo? E vou deixar aqui esfriando na minha bancada. Eu deixo os meus brigadeiros fora da geladeira esfriando. Raramente levo para a geladeira, mas se você precisar, pode levar tranquilamente. Separei em duas partes. Não são duas partes iguais, certo? Mas são em duas partes. Uns que eu vou fazer os brigadeiros coloridos de uma única cor, que é o que são nos pratos. E os da forma aqui, ó. Estão separadinhos. Eu separei eles para fazer o tie-dye, tá? Brigadeiros com três cores. Vou passar eles no leite nenhum porque o resultado fica muito mais bonito. Vocês estão observando que eu estou fazendo aqui bolinhas? Então, ó. Estou fazendo a bolinha, fiz três bolinhas e vou unir. O que eu quero falar para vocês é que não vale a pena vocês fazerem essas bolinhas. Como já separamos ali as gramas e cada brigadeiro, todos eles pesarão 15 gramas. Quando você faz essas bolinhas, você está perdendo tempo. Já está tudo separadinho. Pega um de cada e une, certo? E o resultado é exatamente igual. Se você quiser a cor bem mais misturada, que também fica lindo demais. Depois que você fizer a sua bolinha, você amassa ela com a mão, né? E boleia de novo. Agora, olha aí, ó. Viu que eu peguei sem bolear? Peguei aleatório, um de cada. Então, para vocês verem que o resultado é justamente o mesmo, certo? Então, é só separar o peso de cada pedacinho, de cada cor, juntar e fazer. Lindo, gente? Lindo. O que eu ia falar da dica é, para chá de bebê é maravilhoso, gente, fazer esses brigadeiros. Sabe por quê? Tem uns carimbinhos, os meus são ejetores, mas hoje em dia tem carimbinhos. Escrito boy e girl. Vocês fazerem isso para chá de bebê vai ser sucesso. Faz um kit, divulga nas suas redes sociais. Vocês verão o quanto que vocês venderão como água isso daqui, certo? A gente tem que criar, certo? Sair da mesmice, inovar. Quem quer trabalhar com brigadeiro, ó. Faz aí uns trabalhos bem legais, coloridos. Eu sei que no início não é fácil, a gente precisa dispor de um dinheiro e às vezes a gente não tem. Mas vai devagarzinho, tá? Vai devagarzinho. E aí você chega lá, ó. Essa peneirinha é importante. Por quê? Eu tiro todos os excessos do leite ninho. E o mais importante é que ela deixa o brigadeiro redondo. Perfeito. Eu sou viciada nessa peneirinha. Hoje em dia já existe uma peneirinha mais funda, porque essa aqui às vezes eu tô usando ela e o brigadeiro voa lá no outro lado. Então tem uma que ela é bem funda, que não tem esse risco. Mas essa daqui está me ajudando muito bem e eu adoro, gente. Certo? Olha aí. Gente, pensa no ser humano, euzinha, babando aqui na situação. Olha aí, tudo 18 gramas, tá, gente? Gente, eu boleei aí 18 gramas. Esses aí eu vou fazer com a única cor pra vocês verem, que também fica show de bola. Gente, me segue lá no Instagram, bora pra lá, meu povo. Tô esperando vocês no Instagram, certo? Eu posso... Tô sempre postando as coisas lá. Vocês vão gostar, interagir comigo lá também, gente. Vamos embora. Olha aqui, rapidamente estou eu boleando aqui os brigadeiros, né? E aí... É... Me faltou até o fôlego agora, vocês acreditam? Mas enfim, olha aí, ó. Gente, eu estou babando nesse rosa, eu amei, hein? Olha os tie-dye lá no fundo. Que aqui não tem jeito, né, gente? A gente acaba acelerando, a gente tenta não fazer um vídeo longo e às vezes não dá certo, porque são tantos detalhes, né? Mas eu faço com muito carinho mesmo. Aqui tem amor! Olha, gente, que lindo! Oi! Esse é o resultado aqui do nosso... Do meu trabalho, sabe? Com muito amor, que faz toda a diferença. Esses são os rejetores, florzinha e coração. Olha isso! Babei, Brasil! Olha esse tie-dye, gente! Gente, por favor! Vamos fazer? Posta lá... Manda lá no Instagram, se vocês fizerem para eu ver. Ai, eu queria tanto ver vocês fazendo essas lindezinhas. Olha isso! Meu filho falou que foi os brigadeiros mais bonitos que eu já fiz e deliciosos também. Gente, olha! É ou não é lindo? Faço com tanto carinho tudo isso, sabe? Porque eu quero compartilhar com vocês. Parece que não, mas vocês são muito importantes para mim. Eu vou falar para vocês rapidamente o quanto que eu gastei nessa receita. Eu gastei, nesses brigadeiros, R$14,81. Quando eu multiplico por 3, eu tenho o valor de venda dele, que é R$44,43. Tá vendo que lindo, gente? E essa receita rendeu 38 brigadeiros de 18 gramas cada. Esse é o resultado dos brigadeiros coloridos de tie-dye. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, ative o sininho e fica com Deus! Adeus! Adeus! Adeus!